Hoje vamos falar de certo e errado na maquiagem e tem gente famosa fazendo bobagem, sabia? Hoje a Tatiana Alves está com a gente. Tudo bem, Tatiana? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Aqui a gente tem a Mara. Tudo bem, Mara? Bem-vinda. Obrigada. Você está partida ao meio? Está de medida. Está meia a meia. Entre certo e errado, né? Entre certo e errado que a gente vai mostrar já. Vamos para a nossa primeira foto? Vamos. Você vai ver, gente, quanto que você pode colocar tudo a perder com coisinhas simples feitas e erradas. Sim, nossa foto está ali. Põe aqui, só. Aqui a gente tem a Jennifer Lopes com a base errada. Gente, parece que ela está de máscara, não parece? A maquiagem dela está toda certa. Os olhos estão bem feitos, a boca está bem bonita. Mas a base está branca. Só que a base está muito clara. Aí agora a gente vai ensinar como escolher a base certa. Eu tenho aqui, deixa eu passar para cá. Porque também, você sai de férias. Você estava num tom de pele. Você sai de férias, volta mais queimadinho, dá para fazer a base de anjo, né? Aí tem que usar a base mais escurinha. É verdade. É, essa daqui está dura. Vamos aprender a escolher a cor certa para a gente. Eu vou separar três tons aqui. Eu vou mostrar na Mara como que a gente faz na loja ou no shopping, quando você vai comprar a sua base, como que é o jeito certo. Também é legal ter dois tons mesmo, como você falou da viagem, né? Você vai para a praia, volta mais bronzeada e aí você fica parecendo um fantasminha, né? Parece que você está de máscara, de carnaval. Está duro, não dá certo. Está duro? Está colado. Ah, porque é novo. É novo, eu trouxe novo. Ah, é. Então aqui a gente coloca três tonalidades. Só para escolher, tá, gente? Só para escolher, não é para misturar, é para ter uma lambança. Também dá para misturar, mas aí tem que ter um pouquinho mais de habilidade, né? É coisa que não é a maior parte da pessoa. Eu tenho um pouquinho de toque, eu só sei maquiagem desse lado. Não tem problema, eu posso lá de cá. Vira um pouquinho o rostinho para cá, assim, ó. Aqui a gente vai fazer assim, eu vou passar um risquinho dessa base mais escura, não é essa. Porque aqui a gente, ah, então tem que colocar no próprio rosto. No próprio rosto, porque é onde a gente vai passar a base. Outra mais clarinha. É. E assim, aqui sumir... Aqui ficar imperceptível. É o seu tom. Eu acho que o tom da Mara é o do meio, acho não, tenho certeza. Porque ele está, ó, sumindo na pele dela. Esse tom aqui já seria nem para mim. Não, nem para mim também. Nem para você. Eu acho que nem para mim. É muito escuro. Porque ela é mais avermelhada, entendeu? Então, não é só a tonalidade. Não. Que é mais escurinho. É para que tom puxa, né? Exatamente. E aí... O jeito certo de passar. A gente vai fazer o jeito certo de passar. É com esse pincelzinho que é um pouquinho mais macio. Tá. Ele é um pincel duo fibra. Ele tem tanto cerdas naturais quanto cerdas sintéticas. Deixa eu tirar essa base que está errada. É, porque senão vai ficar tudo manchadinho. É. Aí ela vai parecer uma rebrana. Fica a cebrinha. Vai ficar legal. Um arco-íris de base. Já estou tirando o cabelinho com uma auxiliar aqui para você poder ficar bem perfeitinha. Olha lá, ficou ótima, hein? E tem que esticar bastante, né? Fazendo movimentos circulares. Essa base, ela é a base de água. Tá. Porque para a pele madura, ela combina super bem. Não é uma base mate também, ela é uma base hidratante. E aquela BB Cream? É boa? É muito boa, porque ela tem hidratação, tem primer, tem filtro solar, né? Depende da que você escolher. Hoje em dia tem tudo, né? Tudo num pote só. Porque aí não precisa ficar passando vários potinhos para ver se fica legal, né? Olha lá. E aqui a gente vai fazer o contrário da J.Low. Vamos passar uma base mais escurinha, só para a gente fazer... Tá, agora você vai fazer o errado, né? É. O errado diferente do dela, que está claro demais. E normalmente quando a gente acha que dá um bronze na pele, dá um tom de mais saúde. Isso. Mas nem sempre, né? É, nem sempre, né? É legal fazer o bronze no momento certo, né? E não na base. É na hora do contorno, tudo. Vixe Maria, olha essa. Tem gente que pede, né? Que eu vou maquiar, fala, eu quero ficar bem bronzeada. Mas a senhora para o corpo fala, amor, você está branca? Você é branca mesmo e vai ficar bronzeada só no rosto? Aí não dá, né? Não dá, né? Eu te dei o bronzeado, como se você tivesse ido para a Bahia passar um verãozão. É. Mas só no rosto. É. Só no resto do corpo. Só tomou só do lado. Está branquinha. Só de um lado. E só no rosto, que eu só com a cabeça para fora na janela. Olha, e não fica legal, né? É, fica muito escura, fica amarelada. Mas, ó. Então, essa aqui seria a base certinha. É mais certinha. Vamos ver agora, outra famosa, ó. É a Lisa Kudroff. Nossa senhora, gente! Que corretivo foi esse que ela passou? Então, aqui, ela passou, além de um corretivo muito claro, ela acabou. O maquiador, eu acho que ele passou esse pozinho aqui, que é de sílica, porque ele parece um talco. Esse pó, ele não pode ser depositado. Ele tem que ser espalhado muito bem com o pincel. Gente, mas parece que é brincadeira que fizeram nela, coitada. É, e é engraçado, porque o olho dela tá lindo, tá muito bem maciado. E ela não viu que tava nesse estado caótico? Eu acho que... Não, na verdade, é só quando bate o flash. Esse pó é traiçoeiro. Só quando bate o flash que aparece? E ele aplicou da maneira errada. Eu acho que ele deve ter depositado pra não cair a sombra e não tirou tudo. Esse pó é maravilhoso. E ele substituiu o corretivo? Não, não substitui, não. Acho que ele errou mesmo. Ah, não era? Era o corretivo e depois? Acho que passou, além de um corretivo muito claro, passou esse pó errado. Mas como saber a cor do corretivo também? É o mesmo jeito da base? É, o mesmo jeito da base. Porque, assim, o corretivo... Mas a gente compra aquelas palhetinhas que tem do amarelo, verde, cinza, prata. Eu fico olhando aquilo e falo, gente, pra que tanta coisa? Mas sabe o que eu falo? Eu penso assim, ó. Por exemplo, eu vou maquiar a Mara. Eu não acho que ela tenha uma olheira mega escura que precise de tanto corretivo assim. Então, a própria base já faz uma correção, entendeu? Só passa um pouquinho mais de base? É, passa uma base um pouquinho mais concentrada aqui. Ou o próprio corretivo, escolhendo daquela maneira que eu ensinei. Tem que sumir na pele. Mas, por exemplo, que a cor dele? Tem que ser exata... Não, ele tem que ser exatamente a cor da sua pele. Aí é corretivo de cobertura mais pra cobrir imperfeições mais drásticas, tipo mancha de sol, mancha de gravidez. Não é só a olheira, não? Também, é que no caso dela, ela tem uma olheirinha assim mais tranquila, não tem nada de mais, né? Só mesmo pra dar aquele vício. Mas, por exemplo, se a olheira for muito marrom, você pode passar um corretivo amarelo, que é desse aqui. Se a olheira for muito marrom. Antes do seu corretivo do dia a dia, do seu corretivo do seu tom. Você passa o corretivo amarelo, espera ele secar um pouquinho e depois você passa. Estica bem, né? Isso. Eu não recomendo, tipo, quando tem muita marquinha de expressão, passar muito corretivo. Tipo, passar o amarelo, depois passar o seu, sabe? Porque senão fica muito pesado e vinca muito. E aí craquela, né? É, vinca muito e craquela. É legal também hidratar bem a área dos olhos, né? Antes de maquiar, pra poder o pincel correr mais solto e o corretivo. Então, menos é mais. Menos é mais, exatamente. Depois dos 25, menos é mais. Sempre. E a gente passou só um pouquinho dos 25, né? Só um pouquinho. Olha, aqui a gente usou a mesma cor da pele dela, então... Vai, ficou ótimo. Fica, assim, uma cobertura mais suave, né? Agora, onde ela errou, naquele pózinho que você falou, como é o nome dele? É um pó de sílica. Parece um talco, sabe? É tipo um... É pra dar um iluminador? Não. Ele é um pó pra deixar a pele mais sequinha. Eu acho que a pele madura, ela já é mais sequinha, né? Não precisa disso, né? Não precisa de pó. Se por acaso, você achar... Não vai ficar batendo o seu colágeno. Desculpa, gente. Você achar que precisa de um pouco mais de pó, porque tem a pele mais oleosa, você passa só aqui na testa, um pouquinho, espalhando muito bem no nariz e no queixo. E só, né? Só. Então, a pobrezinha... Errou no pó. Se ela fez a maquiagem, Jesus... Se ela pagou por essa maquiagem... É, errou tudo, né? Se ela fez, tem coisa que é melhor a gente não arriscar, viu, Liz? Coitada. Vamos ver a próxima? A Kate Middleton. É. Que lápis foi esse? Ela passou um lápis muito marcado na parte de baixo. E tem gente que usa lápis só embaixo. Eu acho que pesa muito a expressão e eu acho que ele deixa o olhar caído, né? Porque você não passa nada em cima e fica só embaixo, aquela coisa pesada pra baixo, Parece um budogue, né? Isso. Um bóster, né? Você vê, ó, você tá com o olho esfumado em cima e embaixo, eu passei só em cima hoje. Então, eu gosto de passar em cima e embaixo pra marcar os olhos... Deixa ele mais expressivo e mais amendoado, é. Agora, não é todo dia que dá pra gente usar assim também, né? Isso, isso mesmo. E por que você não passa embaixo? Só embaixo... Não, eu passo embaixo. É que hoje eu não passei. Hoje eu não passei, mas embaixo eu passo. Mas você nunca passou muito forte. É que eu tava com cara de cansada, daí eu falei que ia ficar muito pesada, assim, eu não quis passar. Passei só em cima pra dar aquele up, sabe? Ah, então quando a gente tá com cara de cansada, eu não passo embaixo. Isso. Eu não passo, eu não gosto. Bom, se você é profissional e não passa, eu vou começar a não passar também. Exatamente. E aí, eu não vou passar só embaixo, né? Eu vou passar só embaixo de um lado. Pra gente ver do lado errado. Como que é hoje errado. Olha lá em cima, no teto. Depois a gente passa embaixo e em cima. É que eu acho que, por exemplo, ó, se passar só embaixo, que nem o da Kate, fica muito pesado, pesa pra baixo. Você pega a informação toda pra baixo. Já batei em cima também. É, não fica harmonioso o olho, o olhar, assim. Eu acho que fica muito pesado. Fica. Agora no olho, passa os dois. Olha lá em cima. Passar. E você prefere passar o lápis, desse jeitinho, ou eu gosto de passar, eu pego a sombra preta com o pincel chanfrado e eu prefiro passar no pincel. Dá uma esfumadinha. É. Eu gosto de esfumar o lápis. Eu não gosto, assim como você faz, né? Eu não gosto de passar ele só o traço e deixar. Eu gosto de deixar ele bem mais esfumadinho, porque eu acho que dá uma suavizada. E não fica esse traço tão marcado. E eu acho que fica mais moderno. Eu acho que só o traço pretão fica muito, sei lá, anos 80, assim, anos 90. Eu acho que fica meio ultrapassado. Olha que fica bonito assim, né? Não fica lindo, ó? Pasta um pouquinho o olho, Mara. A gente passa um pouquinho na linha dos cílios, da raiz dos cílios. E também esfuma. Ah, olha, é outra coisa, né? E o negocinho é tão simples, né? É, aí não pesa tanto, sabe? Deixa o seu olhar mais aberto. Quando você esfuma, você abre o olho. Vamos lá. Tirar esse cantinho aqui. Abre um pouquinho. Ah, gente, outra coisa, né? Já tá belíssima. Olha, esse lado você tá ótimo. Esse de cá tá um carro. Aqui tá morrendo. A coisa a gente deixa os dois lados bonitos. Sim. Agora, deixa eu te perguntar ainda da Kate Middleton. Esse blush você gosta? Parece uma chinelada. É. Acho que ela escolheu um blush muito rosa. Eu acho que o tom de pele dela, ela é clarinha, mas é um pouco mais amarelada. Ela poderia usar um blush mais pêssego, por exemplo. Acho que ia ficar mais suave, mais natural. E outra, ele pega essa aba do nariz e ele vem igual uma gota pra cair aquele só. Dizem que ela se maquiou sozinha no casamento dela, né? Percebe-se. Como princesa, é melhor não, né? Ela é uma ótima princesa, né? Não é boa maquiadora. Não, não é boa não. Mas ela é linda, né? É linda, mas podia ter ficado mais linda ainda, né? Sim, sim, com certeza. Vamos ver a próxima, quem é? Angelina Jolie. Aí, ela tá com a sobrancelha muito marcada, porque assim, não está totalmente errada a sobrancelha. Tá bonita. Só, ela tá com a maquiagem muito leve, né? Eu acho que a intensidade da sobrancelha, ela tem que ser dada devido, sei lá, ao olho esfumado. Seu olho tá muito preto, deixa a sobrancelha um pouco mais marcada, senão não fica equilibrada, entendeu? Se tiver com a maquiagem mais leve, deixa a sobrancelha mais suave também. A sua, como sua maquiagem tá leve, sua sobrancelha tá bem leve. É, eu deixo ela sempre leve, eu tenho medo de ficar com símbolo, sabe, daquela marca de tênis. Não gosto, né? Não, mas às vezes você deixa ela um pouquinho mais preenchida. Mais escura, isso, mais preenchida, exatamente. Não escurona, né? Se eu marco mais o olho, eu marco mais a sobrancelha, né? Senão, aí você equilibra um pouco nessa região dos olhos. Na Mara, ela já tem a sobrancelha preenchida. Eu vou fazer o jeito certo primeiro, tá? Ah, você passa com rímel? Isso aqui é de sobrancelha, que é um rímel marronzinho. Ele dá volume e pinta um pouco a sobrancelha. Então, porque ela já tem a sobrancelha preenchida, então só vou pintar um pouquinho o pelo, porque a gente passou base. E não escurece muito o fundo, né? Não, ele fica natural, entendeu? Gente, isso aqui é rímel de sobrancelha. Nossa, pegar o que você passa no xílio de passar... Não, parece que passou graxa. É. E do outro lado, eu vou fazer a lá Angelina Jolie. É. Vai ficar marcada. Toda errada. Defeito. Deixa eu escolher aqui um... Uma sombrinha marrom. Não, vou pegar dessa que é bem forte. É, já que é pra fazer errado, né? Vai ficar igual uma taturana. Vai ficar igual uma taturana, basicamente isso. E olha, esse lado ficou tão bonito. É só dar uma penteadinha, né? E uma corzinha no pelo. E eu acho que envelhece essa sobrancelha muito escura, assim. É, pesa a expressão, né? Ainda que a Mara tenha a sobrancelha fininha. E fica com cara de mar. A mulher tem a sobrancelha grossa e pinta tudo de preto, já ficou escuro. Quem tem bastante sobrancelha, não precisa se preocupar tanto. É só fazer mais do que eu já fiz ali do outro lado. Dar uma penteadinha, pegar um... Uma corzinha, olha. Olha que forte que fica. A gente tá feio, né? Tá muito pesado. O lado aqui tá feio. É, tá muito pesado. Esse lado aqui tá tudo errado. Vamos ver, então, mais uns errinhos? Vamos ver a próxima quem é? Eu tô deixando cada coisa enfiada num canto diferente. Peixe Maria! Mas isso é uma sombra? É. Eu acho que o tema aí era mais artístico, né? Mas eu não acho que tenha ficado bom. Gente, a Tilda ficou um terror, né? Ela é meio exótica, né? É uma coisa meio, né? Eu gostei do exótico. Tá horrível, mas se a palavra é exótico, ficou bem exótico. É que a sombra muito pigmentada pro cintilante, ela marca muito a expressão. Menina, mas ela caiu. Ela aplicou não só na pálpebra, mas do lado, embaixo. Deu uma volta, né? Vamos aplicar aqui, fecha um pouquinho. Vou fazer igual a Tilda. Mas quem já é mais madura, é legal usar o cintilante assim, né? Não. Essa quantidade? Não. Não, porque marca muito a expressão, entendeu? As maquinhas de expressão. E ela passou, tipo, bem fora, assim. Tá vendo como essa? Mas a sua ainda, a sombra é bonita, porque a dela é um dourado e parece uma sombra úmida, né? É. Eu acho que ela deve ter molhado a sombra. Ah, é? E não passa nada que faça, tipo, um contorno, um lápis ou um delineador, né? Ficou aquela coisa branca e marcou tudo de errado, né? Pior que ela subiu com a sombra até a sobrancelha, né? Até a sobrancelha. Vamos fazer igual a ela. Afe, Mari. Ficou muito marcado. Tá parecendo um pássaro. É, acho que mesmo errado ficou bem. Aqui, ó, ela marcou aqui todas as maquinhas de expressão dela, né? Olha, eu vou te falar, Tati, que você é tão boa, Tatiana, e tão boa que você não consegue nem fazer o errado. Até o seu errado é leve. Não, mas é que, tipo, aqui o brilho... Gente, eu nunca mais venho de colar. O brilho... Vira um pouquinho o rostinho pra cá, pra lá, Mara. Ele pega aqui, tá vendo, ó? Sai todo fora, não fica bom. Não tá bonita. Ela passou uma sombra bem glitter, né? Agora, o certo, como a gente poderia passar? Eu recomendo sempre sombras opacas, tons terrosos, tons de pêssego, né? Pode até usar o blush, aquele blush bronzeado, como sombra, que fica bonito, dá um viço. Porque eu acho que a pele madura precisa sempre daquele viço, aquele frescor, né? Fecha um pouquinho o olho. A gente vai esfumar aqui. E você faz com duas cores também? Você acha que fica legal? Eu vou fazer com uma cor só, porque duas cores, acho que dificulta pro pessoal em casa fazer, né? Mas, quer dizer, a mulher mais madura pode usar duas cores também, né? Pode, pode usar duas cores. Pode usar na raiz dos cílios uma cor mais escura, como a gente fez na Mara, e na pálpebra passar uma corzinha assim... Mais clarinha, né? Mais suave, mais clarinha. E que não tenha brilho. É. E não úmida. Isso. Porque o úmido é igual panqueque. Quando ele seca, ele fica aquela coisa seca, esturricada, não fica bom. Sabe o que parece? Parece aquela terra molhada. Quando seca, fica toda craqueada. Isso, aquele chão rachado. Aí você pode subir um pouquinho mais aqui no côncavo. Vira um pouquinho o rostinho pra cá, Mara. Porque daí ele levanta um pouquinho a expressão, é. Levanta um pouquinho o seu olhar. Tá. Abre o olhinho. E aí não fica pesada, fica suada, fica leve. Fica... Pode usar todos os dias, assim que fica bonito. Agora, a próxima... Vamos ver quem é? Cláudia Arraia. Essa sombra metalizada... Sim. E o batom no dente, que isso, gente, é terrível. É, a sombra metalizada a gente acabou de falar. É. O batom, é assim, o ideal é não usar muito seco, muito mate, porque marca a boca, se tiver com marca de expressão. Mas também não pode usar aquele gloss muito, que escorre muito, sabe assim? Porque ele derreste, né? Tipo esses assim, ó, que vem nessas embalagens, que marca, que escorre na boca, sabe? É, então... Ou então usar um contorno labial. Mas o contorno, ele tem que ser... Vou passar na Mara, desse lado aqui, esse glossinho que escorre até amanhã. Parece comer o frango frito. Parece comer o frango frito. Aquele bem gorduroso. É. Que nem a Cláudia Arraia passou, bem molhado. E o outro lado, vou passar um lápis pra contornar. O lápis tem que ser da mesma cor do batom? Necessariamente sim. Sim, né? Necessariamente sim, é ótimo. Ó, você passa no contorno, pode aumentar um pouquinho os lábios. Tá. A Mara corre, ela é atleta, gente. Vai correr de batom hoje. É? Que legal. Ó, aí você acaba criando uma barreira pro batom não escorrer, né? É, porque também não é legal aquele batom depois, se ele vai... Ainda mais num tons escuros, pra ruguinha, né? Sim, sim. Olha o meu microfone. Isso. E sempre com o pincelzinho, você passa o batom? Isso, sempre com o pincel. Sempre eu tiro aqui da embalagem, ponho no outro lugar pra não misturar tudo, misturar as bocas. E aí a gente... Ah, agora ficou bonito, hein? E ele não vai escorrer, ele vai durar o dia todo. Agora sim. Olha, esse é o lado certo. Mara, deixa eu ver seu dentinho. Dá um sorriso assim, ó. É, não ficou manchado, tá? Manchou, pronto. E pronto. E o outro lado é o lado bem errado, você vê a diferença. Que é cheio de gloss, um batom que vai escorrer, que não vai durar a noite inteira. Então. Aí, ó gente, quando for passar batom em casa, pega um papelzinho, um paninho, faz assim, ó. Morde com os lábios isso. Aí tira o excesso. Aí não vai pro dente. Daí não vai pro dente, exatamente. Arrasou o lado certo e aqui o que a gente nunca deve fazer. Não passe gloss. Olha, vou passar pra vocês os contatos da Tatiana Alves, que é a maquiadora. Você tem curso de automaquiagem? Tenho, né? Pra pessoa aprender a fazer, né? Do curso particular, isso. Olha, os contatos da Tatiana Alves no Instagram, arroba Tati Make. T-A-T Make. E no YouTube, youtube.com barra Tatiana Alves. Lá você vai ter umas aulas muito legais do que a gente pode fazer. E vai deixar bem fresquinho na sua memória, o que você nunca pode fazer. Pra não correr o risco daqui a um tempo, tá aqui nos nossos errados, né? Obrigada, adorei te conhecer, viu? Amém. Ficou linda, metade de casa. Obrigada, Tati. Obrigada, viu? Sempre bom ter ela aqui. Muito legal. Obrigada.